Neste vídeo, quero ajudar-vos a perceber o que é um conjunto. E vou fazer também algumas operações com conjuntos. Um conjunto é, na verdade, uma coleção de objetos distintos. Por exemplo, podemos ter um conjunto, digamos... Vamos chamar este conjunto conjunto X. Vou fazer um conjunto de números, mas um conjunto pode conter qualquer coisa. Pode conter cores, ou pessoas, ou outros conjuntos, ou carros, ou animais de uma quinta, mas é mais fácil trabalhar com números porque são números. Então, suponhamos que temos o conjunto X, que contém diferentes objetos, o número 3, o número 12, o número 5, o número 13, e isto é um conjunto. E podíamos ter outro. Vamos chamar-lhe Y. Não tem que ser Y. Y podia ter-lhe chamado A, podia ter-lhe chamado um monte de coisas diferentes. Mas vou chamar-lhe Y. E imaginemos que o conjunto Y contém os seguintes objetos. O número 14, o número 15, o número 6, e o número 3. Muito bem. Estão definidos, então, estes dois conjuntos. Normalmente, em matemática, colocamos estas chavetas à volta dos objetos, que estão separados por vírgulas. Agora, vamos fazer algumas operações básicas com conjuntos. E a primeira operação que vou usar chama-se interseção. Então, dizemos que X... Dizemos que X intercepta... X intercepta Y. Interseção de X e Y. E a forma como eu penso acerca disto é... Isto vai gerar outro conjunto. Isto vai ser outro conjunto que contém os elementos que pertencem a X e também a Y. Normalmente, eu vejo este símbolo de interseção aqui como um I. Ou seja, todos os objetos que pertencem a X e a Y. E que objetos são esses? Bem, vamos olhar para os conjuntos X e Y. Então, o número 3 pertence ao conjunto X. Pertence também ao conjunto Y. Claro, pertence a ambos. E como pertence a ambos, faz parte da interseção entre X e Y. Agora, o número 12 pertence ao conjunto X, mas não pertence ao conjunto Y. Por isso, não o vamos incluir. O número 5 pertence ao X, mas não pertence ao Y. E depois, temos o número 13, que pertence ao X, mas não pertence ao Y. Portanto, a interseção de X e Y é um conjunto com um único objeto. Tem apenas o número 3. Então, já está. A interseção de X e Y é um conjunto que só contém o 3. Outra operação comum com conjuntos é a união. Podemos ter a união de X e Y. E a união, eu vejo, ou as pessoas geralmente veem este símbolo como um O. Então, estamos a pensar em todos os elementos que ou estão em X ou estão em Y. Em certa medida, podemos dizer que juntamos estes dois conjuntos. Então, isto vai ser... Isto vai ser... Bom, o segredo aqui é não perdermos a noção de que o conjunto é uma coleção de objetos distintos. E da forma como concebemos as coisas aqui, isto é o número 3, não se trata da classificação de um teste ou do número de maçãs que temos, nada disso. Aqui estamos a falar do número 3, do objeto. Portanto, só podemos ter um 3. Mas o 3 pertence a X ou a Y. Por isso, vamos pô-lo aqui. O 12 também pertence a X ou a Y. O 5 também pertence a X ou a Y. O 13 também pertence a X ou a Y. Para simplificar, vamos ignorar a ordem quando estivermos a falar de um conjunto. Acabei de pôr todos os objetos do conjunto X. Agora, vamos ver que objetos temos no conjunto Y. Ainda não pusemos o 14. Portanto, vamos pôr o 14. Ainda não pusemos o 15. Ainda não pusemos o 6. E já temos o 3 no outro conjunto. Então, cá está. Temos a união de X e Y. Uma maneira de visualizar em conjuntos, interseções, uniões e coisas mais complicadas é usarem um diagrama de Venn. Imaginemos que esta caixa é o conjunto de todos os números. Aqui vamos ter todos os números. Temos o conjunto X. Vou desenhar um círculo aqui. E posso escrever os elementos do conjunto X. Temos o 3, o 5, o 12, 3, 5, 12 e o 13. E depois podemos desenhar o conjunto Y. E reparem que fiz esta sobreposição porque os dois conjuntos se sobrepõem no 3. O 3 é um elemento comum aos conjuntos X e Y. Mas o conjunto Y também tem os números 14, 15 e 6. Quando falamos da interseção de X com Y, referimos-nos à zona em que os dois conjuntos se sobrepõem. Portanto, estamos a falar desta zona aqui. E o único ponto em que se sobrepõem é no número 3. Portanto, esta é a interseção. É a interseção de X com Y. E a união de X com Y é a combinação destes dois conjuntos. A união de X com Y é literalmente tudo o que estamos a combinar aqui. Vamos resolver mais um exercício para ficarmos com a certeza de que compreendemos a interseção e a união. Suponhamos que temos o conjunto A e o conjunto A tem os números 11, 4, 12 e 7. Imaginemos que temos o conjunto B que tem os números 13, 4, 12, 10 e 3. Então, primeiro que tudo, vamos pensar sobre o que será A. Deixem-me usar a cor do A. Vamos ver qual é a interseção de A. Qual é a interseção de A e B. Bem, são os objetos que pertencem a ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Aqui temos o 11, mas ali não temos. Portanto, não pertence à interseção. Temos aqui um 4 e ali também temos um 4. Portanto, o 4 pertence a A e a B. Então, vou pô-lo aqui. O número 12 também pertence a A e a B. Por isso, vou pô-lo aqui. O número 7 só pertence ao conjunto A. E os números 13, 10 e 3 só pertencem ao B. Por isso, já está. 4 e 12. O conjunto formado por 4 e 12 é a interseção dos conjuntos A e B. E, se quisermos, até podemos dar um novo nome a este conjunto. Podemos dizer que o conjunto C é a interseção de A e B. E é este conjunto aqui. Agora, vamos ver a união. Vamos ver a união de A. Quero usar a cor laranja. Vamos ver a união de A, A e B. Quais são os elementos que pertencem ou a A ou a B? Bem, podemos pôr todos os elementos que pertencem a A, em primeiro lugar. 11, 4, 12 e 7. E depois, vamos pôr os elementos de B que não pertencem a A. Vejamos. 13, o 4 e o 12 já lá estão. 10 e 3. E podemos escrever isto pela ordem que entendermos. Nos conjuntos, a ordem é irrelevante. Então, isto é a união.